Sabi que o bonde do Mengo chegou! É isso aí, nação rubro-negra! Tô chegando pra mais um vídeo super especial aqui no canal Gustavo Henrique dando choque! Zagueiro que atua no futebol inglês na mira do Flamengo! Escândalo no campeonato brasileiro! E muito mais pra você a partir de agora que me acompanha! Já chega deixando aquele like maneiro! Aciona a notificação no sininho pra todos os vídeos! Se inscreva aqui embaixo, tem um botãozinho vermelho! Inscreva-se! Clica nele que nós estamos chegando a 400 mil! Vem com tudo que a partir de agora eu tô chegando com todas as informações do Mengão pra você! Como podem ver, tô aqui no Aeroporto Internacional do Galeão! Como podem ver, não, não tão vendo! Eu tô sentado aqui, cheguei agora há pouco de Buenos Aires! Depois de uma conexão de mais de oito horas lá em Guarulhos! Mas não tem problema não! Essas coisas acontecem, isso faz parte do nosso trabalho de trazer sempre pra vocês aqui a melhor informação! Nossa, o futebol é engraçado, né? O futebol é engraçado! Eu tava acompanhando, lendo, toda a polêmica envolvendo o jogo do Ceará com São Paulo e vejo o escândalo no Campeonato Brasileiro! Qual é o escândalo do Campeonato Brasileiro? É o São Paulo, na cara de pau, querer pedir adiamento de um jogo por causa de um gol ilegal! Essa diretoria do São Paulo, eles estão pensando que são quem? Que são os donos do campeonato? Porque se for assim, é melhor pegar a taça e dar pra eles! Porque eles querem ganhar tudo no grito! Querem ganhar tudo achando que estão certos em tudo! Então quer dizer que o árbitro vai lá, anula o gol, depois volta, dá, depois volta, anula de novo! E por causa disso, quer pedir a anulação do jogo? Essa diretoria do São Paulo tá de sacanagem, porra! Isso é um absurdo! Isso é um absurdo! Isso é uma vergonha! Um erro não pode compensar o outro! Eu tenho certeza que o STJD não vai cair nessa balela de aceitar um pedido esdúxulo, covarde, sorrateiro de uma diretoria que quer ganhar o Campeonato Brasileiro na base do grito! Não vai ganhar no grito! Não vão ganhar no grito! Não interessa se o presidente torce pro São Paulo, se o presidente se aberta torce pro São Paulo! Tenho certeza que o presidente não vai interferir num absurdo como esse! até porque, eu vou ser bem sincero pra vocês, se esse absurdo acontece, o Flamengo pode preparar pra entrar na justiça pra pedir o anulamento de uns cinco jogos, onde o Flamengo foi duramente prejudicado pela arbitragem, de forma massacrante prejudicado pela arbitragem. O Flamengo pode fazer, mas eu tenho certeza que o STJD não vai concordar com essa vergonha, com esse escárnio desse pedido, dessa diretoriazinha aí, que quer ganhar tudo no grito! Não é possível que vão aceitar uma coisa dessa! Mas, de qualquer forma, por ver das dúvidas, alô nação rubro-negra, eu quero dizer pra vocês que eu tô de olho, que eu tô muito atento a tudo que tá acontecendo nesse campeonato! Estou muitíssimo atento! Estou de olho, tô ligado em tudo que acontece! Olha aqui, eu quero hoje mandar um abraço pra uma figura de proa do Flamengo, que nos ajudou muito, que sempre foi correto! Campeão Brasileiro, Copa do Brasil, quatro vezes campeão carioca, eu tô falando do Ronaldo Agelinho, que completa 45 anos de idade hoje, sem contar aquele hexacampeonato, né? Agelinho subiu de cabeça, é choque! Ronaldo Agelinho, parabéns pra você, querido! Nação rubro-negra, deixa sua mensagem pro Ronaldo Agelinho aqui embaixo, ainda mais nesse momento que nós estamos vivendo, um momento tão complicado na zaga! Mas olha aqui, eu quero dizer pra você, torcedor rubro-negra, o seguinte, que o Flamengo tá de olho em zagueiro que atua no futebol em inglês! E eu vou trazer os detalhes pra vocês! Nós estamos falando, é do Balbuena, que está atuando no West Ham! É isso mesmo, torcedores do Flamengo já vêm pedindo atleta, pelo clube inglês até aqui foram 53 jogos e 3 gols, vale lembrar que desde 2015, quando atuou pela primeira vez, já fez 15 partidas pela seleção do Paraguai! do Paraguai, ele chama a atenção de outros clubes, o West Ham ainda não descartou a renovação de contrato, porém ainda não procurou! E aí o seguinte, diretoria do Flamengo tá ligada no radar do Balbuena, tem que ficar ligado mesmo, porque eu acho um jogador muito interessante, muito bom! Agora, já tem que conversar com o atleta agora, não pode, não pode deixar pra depois, porque no dia 2 já abre a janela, então tem que conversar com o atleta, no dia 2 de janela, tem que conversar com o atleta agora, pra já conseguir um acordo com o cara, fazer um acordo amigável lá no West Ham! Então assim, é muito importante que o Flamengo consiga essa conversa logo, se é que já não entrou em contato, porque esse nome não é de hoje que eu escuto no Flamengo! Então assim, vamos aguardar pra ver as cenas dos próximos capítulos com relação ao zagueiro Paraguai e Balbuena, que eu julgo ser um grande zagueiro, acredito eu, que caso o Flamengo consiga essa contratação, seria de fundamental importância pra sequência, e ele chegaria no momento de reta final de Libertadores de Campeonato Brasileiro, seria muito interessante, então vamos aguardar! Eu quero lembrar a todos vocês que o time do Flamengo se reapresenta na tarde desta quinta-feira, o técnico Rogério Senne começa a montar o time pra terça-feira, trabalhar pra trabalhar pra esse jogo tão importante pela Libertadores contra o Racing na próxima terça-feira, um jogo que o Flamengo não pode dar mole, tá na cara, nós vimos que essa história de crise com o Flamengo está morto, é tudo história pra boi dormir, o Flamengo não pode cair na besteira de acreditar nesse papo furado, então vamos aguardar essa cena dos próximos capítulos. Eu quero dizer pra vocês o seguinte, espero eu poder ter boas notícias no próximo vídeo, atualizando vocês no boletim do Departamento Médico do Flamengo com relação à situação dos nossos craques. Então é isso, nação rubro-negra, vamos com tudo, deixa o like, aciona a notificação no sininho, se inscreva no botãozinho vermelho aqui embaixo. Muito obrigado, a qualquer momento eu volto com muito mais. Tando e chora! Tchau!